Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conteúdo Games. Agora a gente vai atrás do Leonard. A gente vai por este lado aqui, ó. As missões anteriores a gente foi por aqui, ó. Por este lado. Aqui essa a gente vai por aqui que é pra gente eliminar o pessoal aqui e pegar o Leonard. Tem um desafio aqui de 5 minutos. Mas a gente não vai fazer pra vocês entenderem o jeito melhor. Seja bem-vindos, nós temos uma nova informação. Nós aprendemos que Kurchatov ordenou a polícia segreda para barrigar seu irmão-in-law. Onde está a confiança esses dias? Aqui a gente tem um sniper ali, ó. E tem outro ali. A gente vai eliminar qual primeiro? 300 metros. É esse aqui mesmo. Primeiro, mano. Ixi Maria. Vamos acertar logo ele. 7 mil e igual 2000. 8 mil pedaços 8 mil. 8 mil. 9 mil. 11 mil. 11 mil. 10 mil. 12 mil. 12 mil. 12 mil. 12 mil. 14 mil. 12 mil. a máscara, acerta na cara dele Ah, tem um cara bem aqui, gente, olha só 180 vai lá máscara, acerta na cara dele a gente vai eliminar o máximo possível daqui de cima quero acertar isso na perna, gente vai lá máscara, na batata da perna dele só para dilacerar não posso fazer nada vai lá máscara, no coco cai na água, safadão tem um lá atrás passando, gente não sei onde ele está ele deve estar ali atrás tem esse aqui, mas tem outro aqui ele vai já passar ele vai já passar tá tem esses dois aqui tem aquele lá mas tem outro por aqui tá ali atrás daquela coluna tem outro velho tem que eliminar aqui tem que eliminar aqui aqui ele, olha ele olha ele ele não vai parar ali, mano não vai dar de fazer esse tiro 218 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 228 228 238 228 228 228 228 228 228 238 238 228 228 228 228 228 238 238 249 238 249 249 249 259 238 249 259 249 259 249 259 249 A gente vai pegar a munição aqui Desabilitar as torretas aqui E vamos atrás de Leonard A gente vai dar uma saqueada aqui nesses bonequinhos Porque eles são safados, eles andam com dinheiro Vamos pegar aqui um pouco A gente vai fazer o upload dos dados Lá naquele local Que a gente terminou a missão do casal O Leonard está por aqui Vamos esperar ele vir Vamos cuidar desse cara bem aqui logo Olha aqui ele A gente vai sair com ele daqui Para a gente poder sair fora do mapa A gente não está querendo ser percebido não, né? A gente não está querendo ser percebido não, né? elimina aquele ali antes de ser visto e arrebenta com aquele ali vamos embora e vamos fazer o upload dos dados que nós é bonito aqui encerramos tá pessoal é só fazer o upload muito obrigado a todos aqueles que assistem os vídeos peço que compartilhem que deixe seu like sugestões e o que é melhor se inscreva no canal o upload dos dados